... algumas séries também, está no filme do Popó agora, vai estar nos cinemas também. Hermano, quando ele é novo, ele tem um desentendimento com o pai, o doutor Antônio, que é interpretado pelo ator Germano Rayutz, e nesse desentendimento com o pai ele vai morar em São Paulo, passa um tempo em São Paulo, só que ele resolve voltar para o Recife porque o seu irmão está desaparecido na cidade, que é o Vinícius, quem faz o Vinícius é o Pedro Malta, o ator Pedro Malta. Então ele volta, nessa volta, nessa busca, o filme é um grande thriller, um grande suspense, várias assombrações da nossa oralidade, já desde o Beto Freire aparecem no filme, a cidade na verdade é a nossa principal personagem, e nesse thriller, nesse suspense, muita coisa acontece, quando anoitece no Recife o bicho pega, a gente quer mostrar esse Recife, não esse Recife do sol, do freio, está todo mundo acostumado, da Avenida Boa Viagem, mas o Recife quando anoitece, quando as assombrações decidem trabalhar. Então nessa busca, é o grande thriller, uma grande perseguição, que muita coisa vai acontecer, a gente tem um vilão chamado Jair das Almas, esse vilão tem um contato com as assombrações, quem faz o Jair das Almas é o ator Márcio Fecha, que também está em Bacurau, ele fez o vilão lá em Supermax, na série da Globo, então muita coisa vai acontecer nesse filme, a gente está trabalhando arduamente, na Especi, a Especi estava trabalhando até pouco tempo agora no filme, fazendo a cor do filme, aí a gente vem fazendo uma campanha de marketing legal, para a gente tentar divulgar o filme o máximo possível, conseguir o máximo de salas, e abrir esse espaço do cinema pernambucano. Quem estiver com fome, vai sair daqui, o filme está nas caixas da pizza, da Pizzaria Atlântica, saiu hoje, começou hoje, a promoção, vai estar também em OutBuzz, vai estar com chamada na Globo, com chamada na TV, já tem a caixinha da pizza aí? Vai ter também na... as emissoras estão apoiando, apoiando de fato, a Globo está apoiando, a TV Jornal está apoiando, a TV Pernambuco, a Rádio Recife, a Rádio Clube, a Rádio Jornal, eu acho que está todo mundo junto, para que o cinema pernambucano possa crescer cada vez mais. Eu tive essa ideia do filme lá atrás, os meninos sabem que é uma luta...